Vai ensinando, ó, manteiga, lemon pepper, água, vinagre e açúcar. O açúcar é importante nessa receita. Tem gente que não quer comer açúcar e daí você pode usar o adoçante culinário caso você queira também, não tem problema, vai ficar gostoso. Exato. A gente vai entrar na panela com duas xícaras de água para uma xícara de vinagre. Você pode escolher o vinagre que você mais gosta para fazer o picles, a gente gosta de álcool de maçã. Aqui a gente está usando de álcool. O vinagre de álcool ou vinagre de maçã? Vinagre de álcool ou de maçã? De repente você fala que a gente gosta de álcool, vão achar que a gente bebe, né? Gostamos também, mas não agora. Mas nesse momento, né? Vamos colocar açúcar. Aqui a gente colocou quatro colheres de sopa de açúcar. Quem gostar dele mais docinho pode dobrar essa quantidade também que fica legal. Aqui a gente está fazendo ele mais puxando para o salgado. Então duas xícaras de vinagre. E aí a gente vai usar duas cebolas. Opa! A gente está usando a cebola roxa. Então nós vamos usar duas cebolas aqui. Posso colocar aqui, Rê? Pode. Ó, a primeira. Uma colher rasa de sal. Vai sal e vai açúcar, né? Vai sal e vai açúcar. Ó, cebola roxa. E aqui tem um truque que é legal. Roberta, a Raquel, ela sabe disso. Porém, é importante a gente explicar. Quanto mais reduzir, mais forte ele vai ficar. Exato. Aqui, se você quiser fazer com páprica, essa parte e combinar... Posso? Pode fazer. Tempero do Guedes, que é uma mistura de temperos, que fica legal em qualquer receita. Tu falou, você pode fazer com o seu tempero. No caso, você pode fazer com o meu tempero. É, eu não posso falar isso também. É, que daí eu vou agradecer, né? A gente de Pernambuco pergunta, Rê, se pode botar a cebola branca? Pode sim. A gente tá usando aqui a cebola roxa, mas pra vocês conseguirem enxergar e ficar bonitinha aí pra vocês. Mas pode ser com qualquer tipo de cebola. O sabor delas é muito diferente, Rê? Oi? O sabor delas é muito diferente? O sabor delas também é diferente. Mas você pode fazer, não tem problema nenhum. Então tá respondido aí, Alice. Essa daqui é mais fortinha e tem mais intensidade de sabor. A cebola roxa. Um pouquinho de sal, ó. Só colocar na panela, tá, Denis? Que eu já tô com a mão aqui com os temperos, ó. E vou colocar a páprica. Se eu quisesse colocar só a páprica lá, poderia. Poderia. Quer colocar um pouquinho aqui também? Ah, vamos fazer... Você colocou... Vamos fazer um pouquinho só, só pra gente ter o mesmo sabor que a gente tem aqui, ó. Fica bem legal. Ô, Rê, faz o seguinte pra mim. Coloca um pouquinho de azeite ali, ó. Claro. A gente tá com a parte do frango aqui, ó. A pele do frango, tá? Então, é... Só um pouquinho de azeite. Só vou colocar esse... Esse franguinho ali, ó. Aqui com a pele. Se você quiser tirar, é... Tira a pele depois, ó. Tá quente, a gente deixa aqui. Segura as pontas aí pra gente virar. Você vai ver o dourado que fica. O Renato tá ali, tá no ponto de virar, Rê? Tá, pode virar? Pode virar, tá. A imagem tá em você aí, ó. Quer dizer, tá na panela, né? Melhor dizendo. Ah, mas aí tem que estar. Olha como ele fica dourado. Você que tem dificuldade de dourar o frango, com a páprica, olha que maravilha. Se você quiser, pode colocar um pouquinho de manteiga também. Ó, de frango na panela, ali a gente vai montar um sanduíche agora. Tem muitas mensagens, certo, Rô? Bastante, Edu. E muita gente perguntando a mesma coisa. Você tem como fazer esse sanduíche no prato, tem? Tem como fazer no prato e tem que fazer com o prato de comida, né? Com uma farofinha. A gente pode fazer uma farofa de banana. Um almoço. Ó, o Renato vai dourar o pão ali, que é importante pra gente ter ele impermeabilizado, pra ele não receber muito líquido. Qual o senhor quer? Pro sanduíche? É. Ah, pode fazer nesse daqui, ó. Ó, vou colocar aqui, ó, um pouquinho de queijo. Pode ser queijo processado, enfim, qualquer um dos queijos. Ô, Rê, vai montando o sanduíche você. Claro, Edu. Enquanto isso, eu vou preparando aqui uma farofinha. Então a gente faz os dois. Faz o sanduíche. E faz a farofinha pro prato. E faz a farofinha como prato. Então, pessoal, pra quem tá... As imaturas, elas ainda não estão bem preparadas. Ainda nem que a gente não se preocupar. Tanto agora com a prata aí, a da terra, pode. Vou montando aqui o sanduíche, tá, Edu? Como o Renato gosta muito de manteiga, eu vou fazer essa farofinha pra ele, ó. Muito obrigado, Edu. Ó, duas colheres de trisavó. A gente gosta da manteiga, do bacon. O que que é a colher de trisavó? É a colher cheia, ó. Então entrou o bacon aqui. Olha o que você falou de fazer desconstruído. Daria pra fazer aqui prato lindo, ó. Olha só, Renato. E pra quem perguntou sobre o picles de cebola, aqui a gente colocou duas cebolas, mais ou menos. Você pode colocar meia xícara, até uma xícara de vinagre, dependendo da acidez que você quer. Duas xícaras de água, uma pitada de sal, um pouquinho de açúcar também. E no nosso a gente colocou lemon pepper, que a gente não é obrigado a fazer igual, né? O nosso picles é diferente, tem um toque a mais. Aqui a gente fecha com um pãozinho e tem um sanduíchão legal aí pra vocês. Bem-vindo.